Número 2, processo 48.500.000.256, 2017-69. Trata-se do reajustar e faranau de 2017 da Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende Limitada, a CERES, avigorada a partir de 29 de abril de 2017. Relator, diretor Tiago de Barros Corrêa. A CERES é permissionada do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 5 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa a receita anual de R$ 9 milhões. No processo tarifário de 2015, as tarifas da CERES foram, em média, reposicionadas em 32,44%, sendo 24,85% referentes ao posicionamento tarifário econômico e 7,59% aos componentes financeiros pertinentes. Por meio da resolução homologatória 2024-2016, houve a prorrogação das tarifas contidas na resolução 1946-2015, em razão de as metodologias e os procedimentos definitivos para o processamento da segunda revisão tarifária periódica da CERES, previstas para 22 de março, não terem sido aprovadas até aquele momento. Em 28 de março de 2016, foi publicada a resolução normativa 704, que estabeleceu a nova metodologia de cálculo das revisões, reajuste de revisões. Essa nova metodologia previu a alteração na cláusula 14º do contrato de permissão e, por meio da assinatura de um novo termo aditivo, essa resolução normativa estabeleceu o prazo de até 120 dias para a assinatura dos termos aditivos. A CERES assinou o termo aditivo em 14 de julho de 2016, o qual foi definido que o primeiro reajuste da permissionária ocorreria na data de 29 de abril de 2017. Por meio da resolução homologatória nº 2.134, as tarifas da CERES foram prorrogadas até o processo tarifário. A suprimência de gestão tarifária, pela nota técnica 101 de 2017, consolidou o cálculo do reajuste da CERES de 2017, mas na 14ª reunião pública ordinária, realizada em 25 de abril, a diretoria decidiu suspender o processamento do reajuste tarifário anual da CERES, haja vista a situação de inadimplência setorial da distribuidora e, dado que o reajuste caso fosse processado, representaria um aumento tarifário. Com isso, foi prorrogada a vigência das tarifas aplicadas na resolução 2024, até a homologação do reajuste tarifário de 2017. Essa decisão foi consubstanciada na resolução homologatória de nº 2.234. Em 18 de dezembro de 2017, foi constatada a realização do pagamento dos débitos pendentes, comprovado pelo respectivo certificado de implemento das obrigações setoriais, junto ao cadastro de inadimplência do setor elétrico, administrado pela ANEL e devidamente juntado ao processo, ao relatório. Procuradoria. Os itens 2, 3, 4 e 9 tratam de processos tarifários, os quais estão em condições de serem deliberados pela diretoria. Então, a resolução normativa 704, de 2016, aprovou a nova metodologia do reajuste e revisão das permissionárias. Essa nova metodologia prevê que o custo da parcela B serão atualizados anualmente, com os custos apresentados pela permissionária, limitados ao montante constante no PRORET 8.4. Já despesas formadoras a parcelar são atualizadas para data do reajuste em processamento de acordo com a legislação específica e podem superer variações distintas da inflação, medida no período analisado. Considerando os novos procedimentos, o efeito tarifário a ser percebido pelos consumidores das séries será de 30,97%, sendo que a alta tensão, o consumidor seria um PCB 37,32% e a baixa tensão 30,46%. O efeito médio do reajuste, os itens que conduzem esse efeito, eles aparecem no gráfico 1. Então, a gente verifica que há uma redução dos encargos setoriais com efeito de 5,82 pontos percentuais negativos, há um aumento do custo de transporte de 2,9, mas o custo da aquisição da energia tem um aumento bastante significativo de 21,08 pontos percentuais e a distribuição também, 18,78. Existe um componente financeiro que ingressa de 1,63 e um efeito da retirada dos financeiros anteriores que tem um efeito negativo de 7,6 pontos percentuais. Isso tudo conduz ao efeito médio de 30,97%. A tabela 2 apresenta os itens de custo destacados, então a gente aqui consegue ver exatamente quais foram os itens da parcela A e da parcela B que variaram e qual o impacto relativo de cada um deles. Relativamente à variação dos itens de custo da parcela A, destaca os encargos setoriais com variação negativa de 43,22% em comparação com os valores do último processo tarifário, correspondendo ao efeito de 5,82 pontos percentuais. Ressalta-se a variação de 48,59% na conta de desenvolvimento energético, a CDE, negativo, e que sozinha representa um efeito de 5,34 pontos percentuais. A compra de energia, entretanto, variou 335,64% em relação ao processo anterior, o que contribuiu no reajuste tarifário com 21,08 pontos percentuais. Essa alteração é explicada principalmente pela redução do desconto da tarifa de energia estabelecida no processo da tarifada supridora. Observa-se que os gás com transporte de energia contribuiu com efeito médio de 2,9 pontos percentuais na RTA. E a variação deveu o seu aumento dos custos com o uso da redistribuição da ampla, influenciados pela redução dos contos nas tarifas de uso. A parcela B. A permissionária pode solicitar o valor, limitado aos valores constantes no PRORET, atualizados conforme regra estabelecida nesse procedimento. O limite atualizado para a SEB, SEB, é de R$ 7,073,000,00. E, por intermédio da carta, ofício número 52, a permissionária solicitou R$ 8,7,000,00. Para cobrir os custos com a administração, a operação e a expansão do sistema, o que está, portanto, acima do limite estabelecido. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento do custo da receita. Como estava assim, a gente limitou, claro, no máximo. A gente verifica aqui o peso. Então, no caso, com tributos, o custo da distribuição é 60%, o custo dos tributos é somente 1%, os encargos setoriais 5,5%, a energia é 20% e a custo da transmissão é 14%. Em relação aos componentes financeiros, no próximo período tarifário, a variação destaca-se que o financeiro de retenção para as distribuidoras de recursos providências da aplicação de bandeiras, que são revertidos à conta centralizadora de recursos da bandeira, cuja reversão correspondeu a 1,11 pontos percentuais negativos nesse processo. Em relação à tarifa, a gente verifica que a tarifa B1 das séries descola completamente da tarifa da ampla, e ela vem acompanhando, de certa maneira, e chega a um patamar bastante alto de R$ 693,52 por megawatt-hora. A subvenção da CDE, que ela repassa para os descontos retirados de estudo da tarifária, então, aqui ainda está errado, vai ser repassado pela CCE, pelo Eletrobras. A séries vai ser no valor de R$ 6.795, o valor negativo. Então, na verdade, ela recebeu mais do que devia na hora do ajuste. E em relação à metodologia do submódulo 8.5, o reprocessamento, por meio do ofício número 122, a série solicitou que fosse revista nesse processo tarifário o critério de retirada dos descontos do suprimento, considerando as novas condições do PRO-RETE. Sobre este ponto, a SGT manifestou-se, com o qual concordo, no sentido de não acatar o peito da concessionária, visto que o que está sendo aprovado é o resultado do reajuste tarifário anual das séries, apresentado pela área técnica e por meio da nota técnica 101 de 2017, de 20 de abril, e submetida à deliberação da diretoria na 14ª reunião pública ordinária, que é realizada em 25 de abril de 2017, cujo processamento foi suspenso por unidade imprensa intracetorial. Não cabe, portanto, novo cálculo, considerando a aplicação do submódulo 8.5, cuja aprovação se deu em data posterior. Conforme destacado pela SGT, em casos seminários de suspensão de processo, reajuste de revisões tarifárias motivadas por unidade imprensa intracetoriais, o cálculo homologado após constatada a realização do pagamento dos débitos pendentes, comprovado por respectivos certificados de implemento, é o cálculo original, sujeito às regras vigentes à época. No caso das séries, o início da aplicação da metodologia estabelecida pelo submódulo 8.5 ocorrerá no seu processo tarifário do ano que vem. Esse aí em abril, né? Então, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.000.256.2017.69, voto pela emissão de resolução homologatória, como eu não tenho anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende, as séries, a vigorar a partir da data de publicação de resolução homologatória em exame, que conduzam a efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 30,97%, sendo 37,32% para os consumidores conectados em alta tensão e 30,46% para os em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e do uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da séries pela supridora ampla, fixar o valor das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético CDE e do programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica ou pro-info e homologar o valor mensal de recurso da CDE negativo de R$ 6.795,47 a ser repassado aqui de novo, aí na verdade é, 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 aqui a gente pode escrever o valor positivo, vou reescrever o valor positivo a ser repassado pelas séries, de modo a custear, custear os escândalos, devolvendo, mas esse é o voto. Em discussão? Bem, mas é isso mesmo, né, o valor é negativo, portanto é a séries que tem que repassar para o fundo essa cota mensal aqui, porque ela recebeu a mais do que deveria, né, então é uma devolução. E aqui a data é a partir da publicação pela razão que foi comentada, né, porque ela não teve acesso ao processo na data de aniversário, porque ela estava indo adimplente, portanto vale a partir da publicação. É, aqui está meio defasado, ainda fala Eletro Norte, ampla, aqui parece que já é Enel Brasil, né, Enel Rio. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator, proclamo então que a diretoria decidiu pela emissão de resolução homologatória a fim de, um, homologar o reajuste tarifário anual do tarifo da cooperativa de eletrificação rural de Resende, limitada, séries, a vigorar a partir da data de publicação da resolução homologatória, que agora aprovamos, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 30,97%, sendo de 37,32% para os consumidores conectados em alta tensão e de 30,46% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia de uso do sistema de distribuição relativos ao suprimento da SERES pela supridora Enel Rio. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa. E homologar o valor mensal a ser ressarcido pelas SERES ao fundo CDE, no valor de R$ 6.795,47. Valoresco será repassado pelas SERES a CCE, de modo a restituir o valor recebido a mais. Próximo item.